Oi, oi meus amores! Eu tô aparecendo aqui rapidinho pra dar uma dica pra você que quer ganhar um dinheirinho extra aí na tua casa assistindo apenas vídeos. Tá aí, famosinho na internet, o aplicativo Kawaii. E eu já faço parte desse aplicativo. É um aplicativo que dá dando dinheiro só pra você assistir vídeos nele. Inclusive hoje eu já ganhei o meu e já mandei pra minha conta, já fiz o meu Pix. Então eu vim recomendar pra você, se você tiver interesse, saber como que funciona, eu tenho meu cuponzinho que você clicando nele você ganha dinheiro, tá? Assim como eu também, te dá um retornozinho e você vai aprendendo a mexer nele apenas assistindo vídeos. Gente, você tem noção disso? Ele é tipo TikTok, mas é muito gostoso porque você não precisa fazer nenhuma missãozinha diária, nada disso, sabe gente? É só você ficar assistindo vídeos e tem um vídeo mais legal que o outro, inclusive até hoje eu tô postando vídeo nesse negócio. Então, se você tiver interesse, tá bom? É só me chamar aí no direct do Instagram que eu mando o link pra vocês, tá bom? Pra vocês tá baixando. É muito legal, gente. Tô gostando bastante, viu? Confesso pra vocês. Tchau, tchau.